MÚSICA Sei que não sou o único que te aborda Mas quero ser aquele que te acorda Não me importa que evites, que grites, que piques Que digas que eu sou isto e aquilo Vivo num vacilo Porque sei o que é preciso para tu Que orares, gostares, olhares e pensares Que queres ficar comigo Desculpa o embaraço de invadir o teu espaço Estou aqui há dois minutos e só te quero nos meus braços Nem sei o que tens quando vens Fica um bem e não há mais ninguém que eu queira E tu sabes que eu adoro as tuas vaidades Que de mim só ouves verdades Luís, eu preciso de ti Faço tudo para ficar contigo Vi-te aqui por perto e sem ser discreto Perguntei-te o nome Sorriste E sem hesitar Pedi-te o telefone Subiste-me o ego Mas guardei-te o segredo E fala Hoje por horas Luísa Quero te encontrar O que é que eu faço agora? Quero dizer-te mil coisas Luísa Mas tu sabes que eu não tenho juízo Há receios que tens De anseios que eu tenho O que é que queres que eu te diga? E quero Desventar todos os teus mistérios E que vejas que o que eu digo é sério Luísa Estou cego por ti Vou fazer com que tu sejas minha Vi-te aqui por perto E sem ser discreto Perguntei-te o nome Sorriste E sem hesitar Pedi-te o telefone Subiste-me o ego Mas guardei-se Cedo e fala Uns por horas Luísa Quero te encontrar O que é que eu faço agora? Luísa Oh, no, no, no No, no Oh, no, no Luísa Oh, Luísa Luísa Oh, no, no Luísa Luísa Oh, no, no No, Luísa 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 Oh, no, no, no Luísa